Fala galera, eu sou o Bruno Playhard Gamers, Xeve2K Eu sou o Caio Pericinoto Fala galera, aqui é o Robin Hood Vocês viram aí no primeiro vídeo do canal o unboxing da Gameland A maior mansão gamer do mundo Foi absurdo, mas foi meio tenso chegar aqui vendado Não é não Xeve? Todos nós fomos vendados, a gente fez um caminho segurando no ombro de um Segurando no ombro do outro, chegou uma hora que eu fiquei nervoso Porque o carro ficou me tronando Tem medo de choque né? Um pouquinho Então a gente chegou aqui, deparou com esse Esse box aqui mal do mundo E tinha um botão Tinha um botão na frente, a gente tinha que escolher Apertar ou não, a gente apertou Surgiu uma mensagem que a gente ia ter um ano maravilhoso O maior ano da nossa vida A gente destruiu, abriu o unboxing Saiu um monte de cosplay Tô tudo aqui atrás Passamos por toda essa aventura pra chegar até aqui E agora tá na hora de conhecer a Gameland Tá na hora, preparados? Valeu galera, obrigado Valeu, valeu, valeu Chegou a hora Aqui ó Opa, opa, dado 3 2 1 Meu Deus do céu Olha isso mano Já tem a mesa Será que tem muito isso aqui? É, certo Bilhar, bilhar Já dá lá tá cara, dá lá tá cara Cadê o taco, pega o taco Vou furar a mesa Olha essa sala meu parceiro Tem uns que eu nem sei o que tá acontecendo Que isso? Isso que... Que que que... A gente não sabe dor de barriga cara Ah velho, isso aqui é o que dança Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tem quatro videogames, todos? Mano, olha esse Atari Nossa, isso aqui é das antigas Isso aqui é das antigas PS3, 4 Xbox Falta sabe qual? Super Nintendo Um joguinho de terror humilde Caramba, eu tô imaginando aqui nas coisas De terror o que velho? Isso aqui é muito raiz cara Isso aqui eu morria de jogar cara Eu tô curioso com aquilo cara Qual? Aquele é grande É Que 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 é isso? Que 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 é isso? Desgraçado cara Mano Caramba Caramba Ele é sensacional velho Caramba cara E o Godman Pô, o cara acha que passa macho né Mano, eu sou o rei dos todos os sete reinos Mais fã aqui Ah, isso aqui é o... Olha o que eu falei Arthur Caramba Sério mesmo Nossa Esse aqui eu sou fera Você tá zoando Esse aqui eu sou fera Que imbalzão aqui Caramba Não tem ficha não Eita Eu sou muito assustado Mostra essa habilidade Chevy Vamos jogar só Vamos ver se é bom que você falou que é bom Falou que era bom É um jogo difícil né Olha já Já vai no meio direto tá ligado Olha lá vai tomar Cadê a habilidade Chevy? Tá aqui Tem que dar umas pancadas senão a bola não vai né Esse aqui é qual? É o mesmo Olha lá eu mandei aqui por volta Toma lá de novo Ah Mano Nossa Cara tem todos né Tem todos Olha o de Playstation Ah Aqui ó apresentou os senhores Ah Esse aqui eu conheço Essas cadeiras são top É A mesa tipo Como eu gosto de pôquer Eu fiz com um quadro do meu canal tá ligado? E é isso velho A gente vai brincar aqui de todo jeito velho Com certeza velho Com certeza Cadê? Vamos pra onde? Cozinha não? Quero ver quem Cozinha Cozinha É onde eu vou ficar mais é na cozinha cara O Chevy vai cozinhar pra gente lá Batata doce É Nossa velho Olha isso mano Aqui reloginho Relógio é um do Mario Tem que ser Mario Com esse aqui não brinca graças a Deus Aqui eu já sei de quem é o quarto ó Vamos fazer o seguinte Vamos tirar zero e um Sabe um ou zero? Um ou zero tá Beleza quem sai primeiro é o primeiro quarto Beleza zero e um Zero e um Zero e um Meu Deus Deve ser aquele ali Deve ser aquele ali Deve ser aquele minerado É Vai com o seu Nooo E o Rico mais Nossa velho Entra aí Olha que maneiro Caramba Mano adesivado tudo ali Ó Tudo de Minecraft Tudo Minecraft Pô Eu ia pular na cama Tem que pular Tem que pular Bora jogar ele Vai vai Gostou? Claro você pra caramba Cacho Você abre né Você é o dono farsa Ih rapaz Olha Eu conheço isso aqui Eu conheço E o patrocinado também É Abre Vai descobrir agora Caramba Caramba Chega destruindo Guarda da roupa inteira A opção sua não né Tudo novo Isso aqui é teatro não Tudo novo Tudo novo Nossa eu tenho meu nome Mentira Sério? Mentira velho Caraca velho Mentira velho E o famoso É famoso Cê é luco velho Esse dai foi moral Aqui ó as camisetas Meio Minecraft Pior que é mesmo É Os blocos Tudo quadrado Reserva é o que? É claro Bora mano eu quero ir no meu agora Vai vai vamos embora Que que é isso aqui? É mesmo tem um banheiro Banheiro né Banheiro do Robin Meu olha derrubou um dinheiro É da reserva também ó É pior Aí sim Aí sim Aí Da hora hein Caramba o RuPaul Me chama pra entrar no teu banheiro É destruindo aqui o lixo Eita Brunel Cadê? Eita Uou Meu amigo Que isso teu banheiro é aberto? Banheiro Caramba Caramba Não Não Caramba Que isso aqui velho Eu vou usar isso aqui na moral Viu Ai não é pô Tá hora hein Tu vai me emprestar né Vai vai Mano Nunca vi banheiro aberto assim Eu também não cara Que Isso Nossa Namorado deixa eu entrar Olha Isso Caramba Dani que sonho Viu Aqui ó Olha o tênis Olha o tênis Toma ai parceiro Olha esse tênis velho Todas as roupas aqui são novas E o resto aqui? Quarta teu Vai 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 Não Nada meu velho Nada meu Tudo Tudo tematizado velho Olha isso Fantástico Nossa Mano Olha essa edição Do Harry Potter velho Tem o quê? Tem quatro Nossa muito da hora velho Você é fã do Harry Potter? Demais Demais Game of Thrones Senhor dos Anéis Na moral Na moral De um a dez Quanto vocês já fizeram? Na moral Fala a verdade Mil Olha aqui cara Olha aqui Mano tem coisa que eu nem sei o que que é velho Nem sei o que que é O que que é esse negócio aqui velho? Play 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 Mano eu estou em choque velho Falta o que? Falta aquela Falta se jogar É nóis Nossa mano Muito da hora É nóis Nossa mano Muito da hora Primeiro bot Vai 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 Caramba cara Ó o botinha 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 Nossa Tem um andar aqui Mano tem um pé direito com alto Pá caramba Já vai apontar já Já é Já estreou Aqui ó Se liga aqui em cima Essa mal dá pra andar velho Tem um mano Tem tipo um seu velho Tem um universo aqui cara Caramba O boneza ali também Não está pra venda Mas Em breve estará É meu É meu Então vou dar de presente já então Ô cara Valeu Qual que eu achei lá em cima? O meu livro que ele sai em todas as lembrarias Tá vendo? Aqui também o boneza ó Pra você presente já Obrigado já ganhei Caramba cara Deixa eu subir aí pra ver Pra nem ver Caramba Jogar aqui ó Editar Essa cadeira aqui ó Nunca tive uma cadeira gamer hein Reserva cara Eu nem vi velho Olha o closet do Botafé Ó lá Caramba cara Esse é o mais curioso O mais curioso que eu vou cuidar Olha o tênis Olha o tênis Pô Ó minha cara cara Nossa Colorido mano Cara tudo personalizado Ó Cara e as roupas são bem seu estilo também né Parece que tipo Olharam o estilo Lá no meu era também Eles fizeram uma pesquisa completa aqui Ó óculos também cara Ó caramba Qualidade hein Ó louco Olha essa banheira hein Olha aí se achou louca a banheira do meu quarto Se liga nessa Eu sou marinha banheira Banheira dupla cara Caramba velho É louco mano Eu sou marinha banheira Eu sou marinha banheira Eu sou marinha banheira Eu sou marinha banheira É isso aí Falta 4 de quem agora? O meu cara É o cara mais ansioso Não perturbe O Jandinho já falou né É Não perturbe Já deu um negócio aqui ó Caramba É Que isso? Não sei não Vamos ver primeiro aqui ó A área secreta Vai entrar? Não Não Eu sou marinha Ah Quem tá ali o Toggera já tá ali Chega pra cá Toggera Mano o TV tá faltando hein Caramba TV tá faltando Vem o cachorro também cara Vem o pacote Vem vendo o pacote Vem vendo o pacote chefe E aí Toggera Se deiga Vai 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 Não jambu la la Vai agora Só vai Toggera Olha aqui ó Ah E quantos? Tem mais que você tem Vai ficar a gravação todo dia. Olha o meu setup aqui, velho. Setup tá como? Eu vou organizar tudo. Caramba, eu não consegui ler, agora que eu tô vendo, velho. E o cego mesmo? E o cego? E o cego mesmo? Eu não li, pô, achei que era o... E o cego mesmo? Eu sou cego mesmo, velho. Saca só esse tênis. Olha o tênis! Olha o tênis, velho. Caramba. Tchuk, chuk, 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 chuk. Olha o tênis, é um bodezinho aqui, ó. Opa pra treinar. Opa pra treinar. Tem que ter, ó. Vai treinar no pano agora, hein, parceira. Tudo novo, aqui nada era meu. Tudo novo. A calça também parece que é estilo de treinão. Aqui, ó. A cuequinha. Tá como de cuequinha. Tá como. Aqui branquinha é como, ó. Reserva é clara. Vai ter roupa pra ir pro tio, tio da reserva. Próxima linha, linha dogs. Olha aqui, pô, vai treinar. Cara, essas roupas tão muito toa. Olha aqui, velho, olha isso. Tá muito claro. Ó, tem que pegar um bocado pra tu bater. Já que ele começa a fazer fitness, né? É, manda pra mim também. Já pega. Pô, manda aí. Projeto fitness. Muito louco, velho. Todo mundo aqui agora é Projeto Monster, velho. Ah, tem banheiro também. Zé banheirinha. Se liga. Chega, tio, tio. Não vai tomar banho aqui, vai. Caramba, muito animal mesmo. Bora, bora conhecer o resto da casa. Vamos descer. E o fome, fome, fome. E o fome, man. Tô com muito. Falta filmar alguma coisa não, né? Falta. Tem um fomodo ali. Tem o assalinha ali que a gente não viu. Tava do lado ali da mesa de poker. É, a gente não viu. Sim, é mesmo. Mano, não sei. Vai sair alguma coisa mais dele. Vai sair alguma coisa mais dele. Vai sair alguma coisa. Cuidado. Se o Caio tá aqui, vai ser tranquilo. Vai sair o sangue do lado. É mesmo, deixa eu olhar pro Caio. Caramba. Nossa, caramba. Nossa, aqui vai ser muito bom pra gente. Nosso time, pô. Nosso time. Caramba. Bem louco, hein? Tu usava isso, né? E aí, Caio? O meu é pelo projeto da mente. Não tem nem teclado. Top demais, né? Isso aqui é top. E aí, o que mais? Acho que agora só falta lá fora, né? É mesmo, tem lá fora, velho. Tinha um pano preto lá fora. Tem lá fora. Vamos lá ver lá embaixo, então. Partiu. Vamos lá lá embaixo. Caramba! Caramba! Mano do céu! Vambora! Ih, essa não é aí? Parece um moleque de porra. Não, aí é Next Level, pô. Ai, mano. Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Bom, chefe, esse é o seu quarto. Bem-vindo ao seu quarto. É aí, men. Todo mundo fit agora. Quero ver que mais desculpa. Agora o projeto, agora o projeto. Caramba! Caramba! Até o Crosstain, pô! Game Land Fit. Nossa, velho! Olha isso, men! Tá falando chinês pra mim. E aí, tá falando chinês? Mi, imagina quarenta de bíceps aqui, ó. Reinhando. O braço dele é minha coxa, tá ligado? É sério, men. Vamos combinar o projeto. Todo mundo vai ficar. Vai. Vai ficar monstro? Promete. Claro mesmo. Projeto fitness. Só objetivo, quarenta de bíceps? Mais quarenta é muito, né? É isso, quarenta. Aqui é quarenta e três. Caramba! Boa sorte! Boa sorte! O Bruno, o Bruno não bota o fé. O Bruno. Quarenta, vamo quarenta, hein, galera. Bruno, você tá vendo isso há quanto tempo? Agora vai. Não, sério, mano. Quanto tempo? Quanto tempo? Uns dois anos. Quanto tempo? 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 Tô em casa, mano. Não dá pra acompanhar, não. A escadinha, a escadinha. A lagartixa? Cabeça. Sabe a escadinha, ó? Olha! Vai, manda a pose pra galera então. Vai fazer um campeonato lá. Olha, amém isso aqui, ó. É nóis, galera. Mano, eu quero saber o seguinte, velho. Vai deixar a gente grande e eu só conversa. Mano, só depende de vocês. Se todo mundo vai querer o projeto, vamos fazer o projeto agora. Projeto? Projeto Chef Fitness. Bora? Chef Fitness. Aproveita que eu tenho a preparação pra Vegas. Eu consegui impulsionar vocês aí o start comigo. Fechou? Dieta, treino, tudo. Dieta, treino, vídeo, 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 treino, vídeo, treino, treino, vídeo. Projeto, o primeiro projeto aí. Tchugueras é nóis. Valeu. Falou. Cachoro. O negócio é todo mundo fazendo a pose. Olha, tem dois tipos. Pode ser aqui ou aqui. Não sei o que escolhe. Calma. Coloca a mão aqui na cintura agora. Aê! Agora sorri, sorri. Vamos entrar no Projeto Chef Fitness. Vamos entrar no Projeto Chef Fitness. Depois de seis meses o cara tá trabalhando. Caramba! Cadê, cadê, cadê? Eita! Vai! Vai! Eu vivo! É um sonho, né, velho? Você poder ter isso aqui em casa. Ainda mais ajudar meus novos amigos, brother, they together. Então, pra mim que tô em preparação, ainda mais deixar essa galera aí, pelo menos, shapeada no bagulho. Vai ser difícil. Boa sorte. Não, vai ser fácil. Vou fazer uns cominhos aqui, ó. Será? E a casa é gigante, cara. Você tem que se preparar porque, ó. Vai rolar uma estrolagem aqui. Eu tô falando já, mas vocês vão esquecer. Mas tem bastante espaço aqui pra tomar choque. Tá bom. Ele morre de medo de choque, cara. Mas eu vou causar aqui. Vocês se preparem, cara. Tá bem. É, muito conteúdo inédito chegando. Coisas que vocês nunca viram, então tem que se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Boa. Porque vai ter vídeo todo dia. Boa. Conteúdo inédito. Boa. Muita coisa nova. Compartilha com seus amigos. Se preparem. Muita coisa top. Final level. Final level. É nóis. E pra comemorar, já vamos pegar o cabelo mais bonito aqui. Vamos escolher um pra jogar na torcida. Pode tirar na torcida. Já achei um, já achei um. Vem, vem, vem. Isso é só o começo, né? Tchau.